E aí cobertoppers, tudo bem com vocês? Eu sou o Dário Eberson, gastrônomo e chefe confeiteiro e a receita de hoje é uma receita que vai fazer você bombar aí na sua linha de faça e venda. E eu tô falando do mini bolo bombom. É, mini bolo bombom. Você já deve ter ouvido falar aí do famoso bolo bombom, que é aquele bolo com a casquinha crocante por fora e por dentro bem recheado. Pois é, a gente vai fazer ele hoje na versão mini pra você vender muito e servir um bolo delicioso pros seus clientes. Vamos lá? Pra começar a minha receita, eu vou iniciar o processo pela massa. E eu vou te ensinar aqui uma massa de bolo deliciosa, que dá super certo tanto pra você fazer esse mini bolo bombom, como também pra você fazer bolo de pote, cupcake e muitas outras delícias. Bom, aqui na tigela eu vou começar batendo 3 ovos inteiros com 200 gramas de açúcar. Equivale aí a uma xícara de açúcar. E vou adicionar também uma colher de sopa de essência de baunilha. Vou bater isso muito bem, mais ou menos aí por 3 a 4 minutos, até que essa espuma dobre de tamanho e fique uma espuma bem densa, bem bonita, bem fofa. Formou essa espuma aqui, eu vou adicionar agora 240 ml de leite em temperatura ambiente e vou adicionar também 180 ml de óleo. Eu tô usando aqui óleo de girassol, mas pode também ser o óleo de milho. De preferência, um dos dois, porque o óleo de soja deixa aquele residual de óleo de cozinha no fundo. Vou bater mais um pouquinho com a batedeira até que a mistura fique um pouco mais líquida, mas sem perder esse volume todo que ela tem. Adiciono aqui agora uma xícara e meia de farinha de trigo tradicional, sem fermento. E incorporo muito bem com a batedeira. E pra deixar essa massa bem chocolatuda e deliciosa, eu vou usar um produto que vocês já sabem, eu sou suspeito pra falar. E eu tô falando do nosso chocolate em pó 50% cacau cover top. Gente, pra quem é meu aluno, pra quem assiste as minhas aulas e as minhas receitas, sabe que eu não dispenso o uso do chocolate em pó 50% cacau cover top nas minhas massas de bolo, nos meus pães de mel e em muitas outras receitas que ó, ele vai muito bem. Além dele ser super fininho e não precisar peneirar, ele deixa a massa super escurinha e com aquele teor de chocolate que a gente adora. Então, não tem como deixar de usar ele. Eu vou adicionar aqui na minha massa uma xícara de chocolate em pó 50% cacau cover top. E vou incorporar muito bem com a batedeira. Olha que cor mais linda de massa, gente. Essa cor escura, chocolatuda. É assim que um bom bolo de chocolate deve ser, né não? Por último, eu vou adicionar aqui uma colher de sopa de fermento em pó e vou terminar de bater pra incorporar tudo muito bem. Vou untar aqui com desmoldante em uma forma retangular de 25cm por 35cm. Se você preferir, pode assar aí na forma que você tiver em casa. Como a gente vai dividir o bolinho pra fazer os mini bolos, aqui na retangular fica bem melhor. Se você não tiver desmoldante em casa, não tem problema. Pode usar a velha manteiguinha com farinha que também vai dar tudo certo, tá bom? Bom, despejo a minha massa e levo ao forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 30 a 35 minutos. Ou até o bolo ficar bem fofinho e você enfiar aquele palitinho no meio e ele sair limpo. Enquanto o nosso bolo esfria, a gente vai preparar agora a nossa geleia de morango que vai compor aí uma das camadas do nosso mini bolo bombom. Muito simples de fazer. Eu tô usando aqui morango congelado. A gente vai utilizar 300 gramas de morango congelado. Se você preferir, pode utilizar o morango fresco, mas lembre que você vai pesar 300 gramas do morango já sem o talinho e higienizado. Adiciono também 30 gramas de açúcar, pode ser o refinado ou o que você tiver na sua casa. E também vou adicionar aqui, por último, suco de 1 limão tai chi. O suco do limão vai entrar aqui pra levantar a acidez dessa geleia e também ativar a pectina que tem no morango pra deixar essa geleia com uma consistência deliciosa. A gente vai mexer isso aqui muito bem, sempre ficando de olho pra não grudar no fundo, hein? E aí quando ela estiver nesse ponto aqui, ó, com um pouco líquido no fundo, você passa a espátula e ela faz esse caminhozinho, a geleia tá pronta. É só desligar e esperar esfriar. Mas é lógico que pra fazer um bom bolo bombom não dá pra só colocar a massa e o recheio, né? A gente precisa também de uma calda pra umedecer isso e deixar tudo muito úmido e muito gostoso. E aqui eu vou te ensinar a calda mais fácil do mundo. Eu tô utilizando aqui meia xícara de leite condensado e meia xícara de água. Você vai misturar esses dois com o fuêzinho e vai utilizar a calda do jeitinho que tá aí. Pronta! Super fácil de fazer e muito rápida. Agora a gente já tem massa pronta, geleia de morango pronta e a nossa calda pronta. Mas, Dário, tá faltando uma coisa. Não tá faltando um recheio cremoso? Com certeza. Mas é lógico que eu não vou ter trabalho de fazer um recheio cremoso, sendo que a Cobertop me disponibiliza um recheio maravilhoso, prontinho pro meu uso. E eu tô falando da deliciosa ganache sabor chocolate ao leite com avelã. Gente do céu! Isso daqui, se você não tomar cuidado, garanto pra você, você come essa manga todinha sem festanejar. Então, gente, além de ser super cremosa, ela já vem nessa manguinha aqui que é só cortar a ponta e usar ela como manga de confeitar pra você rechear, pra fazer coberturas e muito mais. Se você não conhece a linha de ganaches da Cobertop, já corre aí no site e procura porque vale super a pena. E, ó, te poupa um trabalhão na hora de rechear os seus bolos e os seus doces, tá? Como a gente bem sabe, o bolo bombom, ele tem uma casquinha crocante por fora, certo? E pra fazer essa casquinha, a gente vai utilizar um produto que já é bem conhecido aí de vocês. E eu tô falando do maravilhoso Cobertop em pedaços meio amargo. Gente, eu sou apaixonado por esse produto. Vocês bem sabem que eu uso ele demais pra fazer brownie, pra banhar pães de mel e principalmente aí pra fazer essas casquinhas que fica delicioso. Sem falar que se você quiser variar, pode também utilizar aí o Cobertop ao leite, o blend ou branco. Mas eu vou usar o meio amargo porque ele tem um teorzinho mais amarguinho de cacau. Sem falar do derretimento perfeito, do brilho, da fluidez e, ó, ele tem líquor de cacau na composição, que é uma matéria-prima e nobre do cacau, o que dá a essa cobertura um sabor delicioso de chocolate nobre. Eu vou derreter aqui 500 gramas de Cobertop meio amargo em pedaços. Vou derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Se você não tiver micro-ondas, pode derreter no banho-maria. Depois de derreter, eu vou começar agora a criar as casquinhas pro meu bolo bombom. Tão vendo aqui essas forminhas? Eu tô usando essas forminhas aqui de 6 cm de diâmetro. São forminhas de silicone que são bem mais fáceis pra manusear. Se você é preferível, você pode fazer nas forminhas de acetato também, tá? Mas como eu tenho essas aqui em casa e eu acho elas super fofinhas, vai ficar a cara linda de um bolo bombom. Eu coloco aqui uma boa quantidade de Cobertop meio amargo derretido na forminha e vou espalhando em toda a extensão da forma até que preencha tudo. E aí eu tiro aí também o excesso, né, balançando a forma um pouquinho e passando aqui na borda da tigela. Faço isso com todas as formas e agora eu vou levar isso daqui pra geladeira pra cristalizar. Mais ou menos uns 3 a 4 minutos já é o suficiente. Volto com essas forminhas novamente da geladeira já cristalizadas e faço mais uma camada de Cobertop meio amargo. Porque eu preciso que o meu bolo bombom saia super firminho e bem estruturado. Depois de passar toda a Cobertop aqui pela extensão da forma, eu tiro o excesso mais uma vez e volto pra geladeira por mais 4 a 5 minutos até que cristalize por completo. Casquinhas prontas! Agora chegou a hora da gente fazer a montagem do nosso bolo bombom. Eu começo tirando a borda da minha massa e vou cortando tirinhas aqui com a faca pra montar a camada de bolo primeiramente no fundo aí do meu bolo bombom. Bom, utilizo a minha caldinha que já está numa bisnaga aqui de ketchup pra umedecer um pouquinho essa massa e deixar ela bem úmida, bem gostosa. Logo depois eu coloco a minha geleia. E pode caprichar, tá? Sem dó. Coloca uma quantidade aí de geleia de morango que eu te garanto que o teu cliente vai se apaixonar. E lógico, pra deixar esse doce ainda mais cremoso e delicioso, eu vou colocar aqui, gente, o gran finale, a nossa ganache sabor chocolate ao leite com avelã cobertop. E aí você pode colocar ela aqui em cima, ó, até ficar um pouquinho abaixo aí da borda, né, da forminha do bolo. Pra finalizar, eu venho com a mesma cobertop meio amarga derretida e vou cobrindo o fundo dos meus bolos bombons. E aí quando eu cobrir tudo e deixar toda a cobertinha uniformemente, eu vou levar pra geladeira e vocês vão ver a magia acontecer. Cristalizado o fundo, é só desenformar. E olha que coisa simples. É só você puxar a forminha de silicone e ela solta perfeitamente. Fica muito fácil, não quebra. E aí você tem um bolo bombom lindo, com esse brilho maravilhoso, pra você oferecer aí pros seus clientes ou pra comer em casa e se deliciar. Mas tá achando que acabou por aí? Não, não, Nina, não. A gente vai fazer uma decoração nesse bolo também, né? Eu vou usar aqui a mesma ganache sabor chocolate ao leite com avelã cobertop e vou preencher esse centro aqui até o topo. Quanto mais recheio, melhor, né, gente? Pra finalizar, eu coloco um mini morango em cima e aí você pode embalar a gosto, colocar num potinho e vender como quiser. E pensa num negócio delicioso, gente. Garanto, faz em casa. Você não vai se arrepender. E eu espero que você tenha gostado dessa receita, que você venda bastante. E, ó, aproveita, anota. Se você não conferiu ainda o canal da Cobertop, tem muitas outras receitas legais pra você aí também acompanhar e aumentar o cardápio do seu face-venda. E se você gostou, já deixa seu like aí embaixo, se inscreva no canal, compartilhe com todos os seus amigos e não se esqueça de seguir a Cobertop nas redes sociais. E se você quiser saber mais sobre outros produtos, acesse o site da Cobertop, www.cobertop.com.br E, ó, se você por acaso não souber aonde adquirir Cobertop aí perto de você, anota essa dica. Eu vou te passar um site que você vai conseguir localizar o ponto mais próximo aonde tem Cobertop aí pertinho de você. É só acessar o site www.zdalimentos.pertinhodemim.com Colocar lá a palavra Cobertop e ele vai analisar a sua localização e listar todos os locais que tem Cobertop perto de você. Um beijo e até a próxima!